Se você também é apaixonado por casas rústicas, não perca esse vídeo, onde eu trago 50 modelos de casas de campo para inspirar na sua escolha. Lembrando que as características de uma casa podem estar tanto na sua construção quanto na decoração do seu ambiente. No estilo de casas rústicas, as portas e janelas podem ser pintadas com cores vivas para dar um ar alegre ao ambiente externo. As paredes de uma casa rústica podem ser revestidas em pedra ou tijolinho à vista, como também podem ser feitas em madeira. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti